Bomba urgente, parem tudo que estavam fazendo, senta e se segure na cadeira, porque a história que eu vou contar agora é de cair o queixo e parece que a casinha de uma certa bolsonarista também está caindo. Preste atenção, no dia 8 de maio deste ano, um homem por nome de Eduardo Tagliaferro, ex-perito do Tribunal Superior Eleitoral, foi preso em São Paulo, acusado de ameaçar a sua amada esposa. O telefone do suspeito foi apreendido para averiguação, ponto continuativo. No dia 9 deste mesmo ano, deste mesmo mês, a deputada federal Carla Zambelli postou isto aí em sua rede social. Um assessor de um homem poderoso no Brasil está na delegacia. Ou seja, ela foi avisada da presença deste assessor lá na delegacia em São Paulo. Gente, agora existe uma investigação para descobrir se foi do telefone deste assessor que saiu tudo isso em rede social. E é claro, vai tentar descobrir quem foi a pessoa que passou para Glenn Grewaldi, um dos fundadores do Intercept Brasil. Me segue aí que eu trago mais informações para vocês. Pessoal, o Arthur Lira sentiu. O presidente da Câmara dos Deputados, o gangster, o deputado federal Arthur Lira, ficou furioso com a decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, o nosso vingador, que pôs um fim nessa farra das tais das emendas. O ministro Flávio Dino, por meio de medida liminar, suspendeu o pagamento de todas as emendas parlamentares até que se tenha transparência. Ou seja, até que os deputados e os senadores expliquem para a população onde é que eles estão colocando esse dinheiro que é público. Então o Arthur Lira ficou todo irritadinho e mandou para a frente duas PECs. Proposta de emenda à Constituição que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Uma é sobre decisão monocrática e a outra que revê decisões do próprio STF. Olha só que coisa bizarra. Era uma reação esperada, mas é um pouco vergonhosa, porque o que diz a PEC, a que abre a possibilidade do Congresso revogar decisões do Supremo Tribunal Federal, é quase uma decisão do dia a dia do Nicolás Maduro na Venezuela. Então é vergonhoso mesmo, em qualquer democracia minimamente adulta, não se faria uma proposta dessa. Eu concordo quando a Dani diz que dá para discutir os mecanismos de decisões monocráticas, é evidente que há espaço para discutir. Agora, o que o Congresso está fazendo é chantagem. Quer dizer, quem está indo mais para o front é mais a Câmara do que o Senado, porque nessas horas o Rodrigo Pacheco se preserva mais. Mas é feio, é feio. Embora esperado, é muito feio. Porque daí fica muito escancarado que o Congresso faz com o Supremo Tribunal Federal a mesma coisa que faz com o Executivo Brasileiro, que é trabalhar e atuar na base da chantagem. Se você faz o que eu quero, está tudo certo. Se você me contraria, eu coloco em cima de você o inferno todo. E não dá para sobreviver assim. Não dá para a República Brasileira ficar aos sustos com base em chantagem. Não é assim que funciona. Agora é a hora dos poderes sentarem e acharem um meio termo que seja bom para o Congresso e que seja bom também para o Executivo. E não dá para cada vez que o Congresso fica contrariado, ameaçar, violentar a democracia brasileira querendo rever decisões do Supremo, por maioria de dois terços. Então a gente tem que dar um nome de absurdo para isso. Não tem outra resposta. Então o que está acontecendo é que os ministros do Supremo estão provando um pouco do gostinho que é ter que se relacionar com o Congresso Nacional que em sua medida, em grande medida, é constituído por gente que atua na base da chantagem. E se você correr de grito, se temer o grito, as coisas andam de fato para trás. São umas raposas querendo afanar o orçamento que deveria estar na mão do Executivo. E o pior, não querem dizer onde é que estão colocando esse dinheiro. Isso é um absurdo. A população brasileira tem que se mobilizar. Está na hora de dizer um basta para esse Congresso porque não é possível que a gente permita que eles gastem todo o dinheiro que eles querem gastar, sem dizer aonde está colocando essa grana. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Aproveite para me seguir. Comenta aí. Fora Líria. Tamo junto. Pessoal que fake news, canalha. O perfil oficial do Bolsonaro, não é qualquer perfil não, tá? É o oficial. Fez essa postagem aqui, insinuando que o Lula estaria celebrando o acidente aéreo e dando risada. Veja só o vídeo que ele postou. Virou aí, né? Pois bem, eu fui pesquisar sobre essa fala do Lula e encontrei essa matéria aqui que comenta sobre isso. Ainda bem que a Boeing teve um desastre e não quis mais a Embraer. Só que assim, gente, além dessa matéria ser do dia 21 de março, ela não é sobre acidente nenhum, é sobre uma questão de mercado. Vamos ler a matéria? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou o fato da empresa norte-americana Boeing ter desistido de comprar a brasileira Embraer. A declaração aconteceu durante reunião para anúncios referentes ao setor de indústria do aço. E a matéria continua. Na época, o mundo vivia uma crise econômica provocada pela Covid-19 e a Boeing passava por fracassos internos com a paralisação das vendas de seu modelo Boeing 737. Aí depois, quando tem a conta suspensa ou toma um processo, ficam de mimimi dizendo que estão sendo perseguidos. O perfil oficial do ex-presidente flagrantemente publicando uma fake news. Das notícias da possível atuação ilegal ou desvio de conduta de servidores na condução de inquéritos no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, a OAB está solicitando imediato acesso aos autos daqueles inquéritos do Supremo para apurar se houve desvio, se houve ilegalidades e principalmente para garantir o direito de defesa e as prerrogativas da advocacia. Isso aqui é uma notícia que tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é como ele mesmo disse, a OAB vai verificar todos os autos daqueles inquéritos contra o Bolsonaro e isso vai ser um banho de água fria nos golpistas. Porque por mais que eu ache a OAB completamente bolsonarista hoje, já que o presidente da instituição vive procurando picuinha com o Alexandre de Moraes, não vai ter mortal triplo carpado que a instituição vai fazer para conseguir encontrar alguma ilegalidade nesses autos. Agora, o lado ruim é justamente o fato de nós estarmos presenciando uma constante manobra da ordem dos advogados de tentar coagir na justiça, tentando proteger aqueles que tentaram destruir, vejam só, a constituição. Aonde é que estava o OAB quando o Bolsonaro chamou os embaixadores para atacar o sistema eleitoral do país sem nenhuma prova? Aonde é que eles estavam quando o Bolsonaro disse que não cumpriria ordens judiciais? Nossa, se eu ficar aqui apontando cada vez que o Bolsonaro cruzou a linha democrática e constitucional, esse vídeo não acaba hoje. E durante todos esses momentos, a OAB estava em silêncio. Você se pergunta como que o Pablo Marçal pode ter ganhado tanto dinheiro, ter chegado tão longe, o que acontece nesses verdadeiros cultos dessa seita que ele promove? Pois bem, uma influenciadora viralizou essa semana expondo que ela mesmo caiu no conto do Pablo Marçal e dizendo tudo o que acontece lá. Por que as pessoas seguem o Pablo Marçal? Vamos ouvir. Eu acordava 4h57 da madrugada para assistir Pablo Marçal. Tá, pode rir agora. Sim, eu acordava 4h57. E se eu não me engano é 4h57 mesmo, porque 4h59 já era muito batido, sabe? Ele queria andar fora da curva, que nem ele fala. Basicamente, eu acordava para a Samilhada. A gente tinha um negócio de ativação. Ai, que vergonha contar isso, meu Deus. Ficava lá pulando, fazendo uns negócios de tipo... É, pois é. E aí depois a gente ia ler a Bíblia, porque o Pablo, ele se acha pastor, né? Porque se você não sabe, a religião e a Bíblia é uma das coisas que mais traz verdade para as pessoas no mundo atual. Então é usado por muitos manipuladores como um escudo para dizer, escute, estou com a Bíblia, estou falando da religião, eu estou falando a verdade. Enfim, eu acho que é óbvio. E aí ele ficava o tempo todo falando que ele ia liberar algumas chaves, alguns códigos, sabe? Coisas que só se você estudar um pouquinho você já ia saber sobre a internet. E aí, quais são as chaves que ele liberava? Nenhuma. Ele ficava te ensinando a vender os vídeos dele pelo Edu. Ou ele vendia esses livros, se eu não me engano, por 1, 2, 3, 4, 10 reais que seja. Aí você comprava em massa, geral comprava e ele fazia um montante ali em cima de todo mundo. É, como sempre, é o que nós imaginávamos. O cara é uma grande enganação. Uma grande enganação, ele é um grande manipulador, manipula as fraquezas das pessoas, as fraquezas mentais, psicológicas das pessoas que são sempre ávidas por conseguir saber alguma coisa a mais que o outro não sabe, ganhar dinheiro de forma mais fácil, mais rápida, na frente dos outros. E no final, só quem ganha é ele. Isso está na cara, isso é uma ferramenta utilizada há mil anos atrás. Desde o nascimento das religiões no mundo, a religião é usada para esse fim de manipular as grandes massas. E hoje, quando a gente, quando a gente que dá esquerda, denuncia essa teocracia que está virando o Brasil, esse evangelistão, é por causa desse tipo de coisa. É pura manipulação mental para que uns poucos, e isso é o suco do capitalismo, uma manipulação mental para que uns poucos ganhem muito mais dinheiro em cima das costas dos outros. Isso é capitalismo puro. Pessoal, eu estou aqui no aeroporto, em Curitiba, voltando para Brasília, e me deparei com uma notícia que só pode ser brincadeira. O presidente do Banco Central acabou de dizer que os juros no Brasil são absurdamente altos, mas que não são abusivos. E piorou. Ele disse que juros altos não é bom para os bancos. Sinceramente, pessoal, ele está debochando da cara dos brasileiros. Vocês sabem quanto foi o lucro dos bancos, dos quatro maiores bancos, apenas no primeiro semestre desse ano? 47,8 bilhões, pessoal. Lucro líquido, 47,8 bilhões. Os bancos, o lucro deles cresceu no primeiro semestre mais de 12%. Você teve aumento de 12% no seu salário? Você que é empresário teve aumento de 12% em um semestre nas suas vendas, no seu lucro? Você teve 47 bilhões de lucro? É preciso acabar com a agiotagem, enfrentar a agiotagem, baixar os juros e os spreads para que a gente possa desenvolver o Brasil. Pessoal, um excelente final de terça-feira para todo mundo. Não apareceram as atas das eleições? Então não tem reconhecimento. Lula bate de frente com Maduro e garante que não vai reconhecer a eleição da Venezuela e que Maduro, o presidente que teria sido reeleito, deve explicações. Presidente Lula deu declarações nesta quinta-feira, 15 de agosto, reafirmando o posicionamento da diplomacia brasileira de não reconhecer o resultado eleitoral da Venezuela proclamado por Maduro e pelo Conselho Nacional Eleitoral daquele país. Por quê? A razão é simples. As atas eleitorais, os boletins de urna, para você compreender melhor, como aqui no Brasil nós costumamos chamar, não foram divulgados. Não apareceram. O que se tem divulgado é o que a oposição conseguiu catar e divulgar. E de acordo com o que a oposição mostrou, se não foram fraudados, Maduro não ganhou a eleição. Pois muito bem, Lula mostra de que lado está. Está ao lado da democracia. Está ao lado da verdade. Se Maduro não apresenta as atas, se a Venezuela não apresenta as atas, não se reconhece as eleições. E agora estão falando em pressionar o governo venezuelano a fazer uma nova eleição. Tá, mas isso é assunto para um outro vídeo. É isso que eu digo. É pra isso que serve a instituição. Pra fazer valer a lei. O Flávio Dino começou. E o STF aprovou. Acabou a bagunça, acabou a desordem, acabou a sacanagem, a safadeza da turma do Arthur Lira e do Centrão com a história das emendas impositivas. Emenda impositiva é aquela que o governo tem que pagar. Entretanto, 33 bilhões de reais em 2024, não se sabia para onde ia. Por quê? Porque o Congresso criou nos tempos do Bolsonaro uma forma de repassar dinheiro para municípios, para entidades, sem transparência. Sem se saber para onde esse dinheiro ia e se realmente ele foi aplicado em alguma coisa útil para a sociedade. Os amigos e o Arthur Lira estão todos muito bravos com o STF, com o Flávio Dino. Mas eles estão corretos. A Constituição Brasileira é muito clara. Você precisa ser transparente quando você trata do dinheiro público. Tem que saber quem está mandando e para qual cidade está indo o orçamento secreto. Aliás, que agora não é mais secreto. Vai tornar esse orçamento público. Quanta falcatrua ainda vamos descobrir por causa desta bandalheira que se executou no Congresso Nacional nesses últimos anos. Chega, está na hora de transparência. Se o governo tem esse transparente, o Congresso também tem que ser na mesma medida. Imagina você ser contratado por uma companhia aérea como piloto e ter que lidar com isso. O princípio para quem quer continuar a virar. Eu consegui. Dá uma foto. Dá a água para o São Paulo. Dá um aeroporto para você. Essa é a aeronave que caiu há cinco meses atrás. O aeronave parou de funcionar. O piloto, porque piloto, teve que descer e orientar o pessoal. Quem quiser continuar, vai. Quem não quiser, volta para o aeroporto. O que é que agora embarga? Quem não quer, vai no ônibus. Olha a situação que o coitado do piloto estava vivendo, isso há cinco meses atrás. E numa trágica, não sei se dá para dizer coincidência, esse avião, dessa aeronave, pilotada com esse piloto, foi o que se acidentou e teve a tragédia recentemente. A gente precisa esperar e investigar os indícios de que algo não estava muito bem existido.